O Rotary Club fez a entrega de cabelos doados por voluntários ao Grupo Gama de Apoio em Pato Branco. A campanha é realizada de forma permanente com a ajuda de uma grande rede de voluntários, como a cabeleireira Nadiele Gebfripp, que realiza os cortes de forma gratuita para a campanha. É um gesto pequeno, mas é que faz a diferença na vida das pessoas que estão passando por esse momento. E você fazendo a sua doação, você vai estar levando o sorriso a alguém que está precisando. Então a gente faz esse trabalho já faz um bom tempo, as pessoas procuram o salão, a gente faz o atendimento. Daí a gente fez uma parceria com o Rotary e arrecadou uma quantidade razoável para fazer a doação de perucas. Maraima Murilo, rotariana, também é doadora destacando a importância da atitude. Você ganha um corte de graça também e você leva carinho, leva amor para essas pessoas que estão sendo curadas do câncer. A gente está passando um momento muito difícil agora com a pandemia, mas não podemos esquecer que temos outras doenças que também precisam acompanhamento, carinho, amor. Para o Grupo Gama, as contribuições são importantes porque muitos pacientes não teriam acesso, não fosse a doação dos cabelos. Os cabelos doados são transformados em perucas que beneficiam os pacientes que por conta do tratamento registram uma queda de cabelo. E elas podendo sair daqui com uma peruca parecida com o cabelo que ela tinha, isso muda muito na vida de quem está fazendo o tratamento. Melhora muito a autoestima delas e nós sabemos que a pessoa com a estima alta, ela tem equilíbrio emocional e isso ajuda no tratamento, no efeito do tratamento. Então essas doações de cabelo são muito importantes. Então essas doações de cabelo são muito mais importantes.